É lá pelo setor direito de ataque do Santo Antônio, a conversa do esquenteio, quem vai pra bola é ele, camisa 10 da Frânio. Nós estamos com 23 de bola rolando na etapa, primeiro do jogo, aqui no estádio, Altemir Gonçalves em Dona, nada tudo escrito, tá tudo igual no placar. Zero limite, zero, Santo Antônio, prepara-se a Frânio, do lado direito, ele cobra de perna esquerda, a bola passou por todo mundo, vai entrando. Não deu gol não, ali o bandeira, Frânio vai lá, esburra o bandeira, para o jogo agora, agora sai que o tempo é batido. Aí é complicado Cacau, aqui ficou difícil a gente visualizar, mas o bandeirinho estava bem colocado, ele estava ali na linha do lance do gol, o Sebastião Carlos também estava bem colocado, a bola pipoqueou ali, agora nós estamos aqui numa certa distância, não dá pra garantir, parece que foi, mas não podemos garantir né Cacau? É verdade, o detalhe é que no lance eu olhei para o bandeira e para o Sebastião, ele ficou esperando o bandeira, claro, né, um lance desse, de linha de fundo, só que o bandeira não correu para o meio e acabou dando gol, agora é gol, 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 gostar, fantástico, gol do camisa, número 11 Mauro, a gente tem que saber agora para quem que ele deu esse gol, porque foi um bate e rebate, agora depois de dar o gol, o pessoal do limite que vai reclamar com o bandeira e aí, Marcos. Pois é né Cacau, pois é, por isso que eu digo a você, nós aqui não podemos afirmar nada, porque estamos à distância, agora melhor colocado do que o bandeirinha no time. Agora falta saber para quem que o juiz deu esse gol aí, porque é muita gente dentro do campo, tem muita gente nervosa ali, é um empurra, empurra, agarra, agarra e de toda maneira o jogo continua parado. Tudo bem, aqui já está recuperado ali o jogador Moura, já cobrado o arremesso manual, a zaga cortou, a bola sobrou na frente para Cachorrinho, se desvencilou do Alex e invadiu, cruzou, boa bola para Mauro, dominou, vai fazer, apontou, tirou, bateu, Mauro com o teu abre, um contra-ataque rápido aqui pela esquerda com Cachorrinho, deixou para trás o zagueiro Alex, ele foi fobinh спорт, não podia chorar, Mas viu Mauro penetrando lá pelo lado direito, lançou para Mauro Fim de perna direita, mandou um foguete para a rede do Tuda que nada pôde fazer Eram decorridos 34, 34 de bola rolando na etapa primeira de jogo em Donana Mauro, dono da camisa 11, manda para o placar 2 para o Santo Antônio, 0 para o limite 2 para o Santo Antônio O lançamento de Mauro para Paulo Campos que penetrava na diagonal pela esquerda De perna direita na saída de Tuda, mandou para o fundo do barbante Eram decorridos 10 minutos e bola rolando na etapa complementar esse jogo Paulo Campos, camisa número 7, manda para o placar 3 para a equipe do Santo Antônio, 0 para o limite Faltando 2 para acabar o jogo, Santo Antônio procura o campo de ataque Olha que bolão para Paulo Campos, meteu melhor ainda Renatinho vai marcar, apontou, atirou Renatinho, camisa 15 de perna direita O goleirão Tuda até foi nela, mas não conseguiu evitar Renatinho, o dono da camisa 15 mandou para o placar 4 para o Santo Antônio, 0 para o limite Chegando ali a bola, tocada Gol do Santo Antônio, Genival, camisa 16 Recebeu o meteu de direita, mas já dessa vez Tuda nada pôde fazer 41 minutos E é o quinto gol da equipe do Santo Antônio Acho que eu estou perdendo a conta aqui É 5 a 0 para a equipe do Santo Antônio Genival fazendo o quinto gol É o time do Santo Antônio que joga com 4 ou menos 1